Procurando um perfume bom e barato e que caiba no seu bolso? Você já encontrou Vitória Regia, da Casa Nebrusca. Roda a vinheta! Fala galerinha, bem-vindo ao canal Apotecário, seu canal exclusivo de resenhas da Perfumaria de Nixo, Indy Alto Luxo, Bardo aqui. Hoje voltando às casas da Perfumaria de Nixo Nacional, fragrâncias aí mais custo-benefício, que realmente cabem no seu bolso, que tem boa qualidade. O nome do perfume é Vitória Regia, da Casa Nebrusca. Vou deixar o link na descrição aí do Prime X, que eu fiz a resenha, foi uma fragrância muito boa também. Bem... bem... bem versátil. Enfim, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, para depois você vai... você vai acompanhar lá a resenha do Prime X, da Casa Nebrusca. O perfume Vitória Regia inaugura a linha Origens Amazônicas, da Nebrusca Perfumes. É uma fragrância compartilhável, instigante, provocante, de apelo exótico floral herbal amadeirado. Essa linha, ela é uma linha com essências de componentes exclusivamente da fauna amazônica. E o interessante aqui dessa linha, que o Vitória Regia, ele não usa um fixador artificial para perfumes, aquela coisa muito sintética, sabe? Mas, na verdade, eles usam o kumaru ou kumarina, que é a fava tonka. Ela é conhecida como a fava tonka. Então, você sente realmente esse fixador da fava tonka. O fixador natural. Bem interessante. Se você quiser saber tudo sobre a perfumaria de nicho, a perfumaria de nicho nacional, várias fragrâncias aí, várias casas. Você sabe, o bairro sempre está trazendo aí novidades, tanto da perfumaria de nicho nacional, como perfumaria de nicho da Europa, enfim, Oriente Médio. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se gostar do vídeo, deixe seu like. Compartilhe o meu conteúdo com seus amigos, parentes e familiares. Vamos ser multiplicadores da perfumaria de nicho. Vamos usar a fragrância Vitória Regia. Vitória Regia é um perfume tipo parfum, de qualidade bem superior e até barato para o custo oferecido. Até barato. Você sente qualidade nessa fragrância. Vamos às notas aí do perfume. Você vai ter Vitória Regia, Dama da Noite, Cupuaçu, Pau Rosa, Pau Brasil, Castanha do Pará, Patchouli, Priprioca e Cumarum. Vamos usar a explosão inicial. O que você sente aí quando você borrifa Vitória Regia da Casa Nebrusca? Eu sinto uma vibe bem herbal, refrescante, cheiro herbal planta. Você sente o cheiro da Vitória Regia. Realmente, você tem o cheiro da planta. Nada muito orgânico ou desagradável. Não, está bem gostoso aqui a bem herbal. E eu sinto vibes refrescantes. Herbais. Essa Vitória Regia é refrescante e herbal ao mesmo tempo. Interessante. E no background, no pano do fundo, eu já sinto a Dama da Noite. Essa flor da Dama da Noite. Aquela está bem equilibrada. Não está aquela coisa muito feminina, sabe? Está bem equilibrada. E consigo sentir bem evidente, também no pano de fundo, a Priprioca. A Priprioca é uma fragrância herbal. Tem uma vibe aromática. Lembra um pouco o papiro. Se você já teve perfumes com uma nota de papiro. A nota de papiro é muito intrigante. Então, fica uma fragrância herbal, levemente amadeirada. Com toques florais. Conforme o tempo vai passando, agora no início da secagem, eu já consigo sentir. A Dama da Noite, ela entra. Realmente tem uma alta carga aqui de Dama da Noite. Para não deixar tão evidente a distrigência da flor de Vitória Regia. Ou seja, dá uma equilibrada. A Vitória Regia é interessante. Fica muito bacana. Porque a Vitória Regia, ela não domina. Ela cede espaço para a Dama da Noite. E a fragrância vai ficando cada vez mais interessante. Porque vai construindo camadas de profundidade. Até então, quando você borrifa, é um perfume clean. De Vitória Regia, refrescante. Com leves toques florais. Mas conforme a fragrância vai evoluindo. Agora estamos indo na plenitude do dry down. Eu já consigo sentir a Dama da Noite bem evidente. Com a nota de priprioca. Herbal. A Vitória Regia ainda está lá. Mas ela é bem elegante. Ela é bem equilibrada. As notas começam a entrar. Realmente cada uma fazendo a sua parte. Você sente. O perfume é bem agradável. Dá uma vibe menthol. Essa Vitória Regia de Vic Vaporubi. É bem geladinha. É uma fragrância bem geladinha. Bem gostosa. A canforada. É muito gostosa. Eu já tenho agora a Vitória Regia. Já bem equilibrada. Com Dama da Noite. Priprioca. E já consigo sentir o cupuaçu. Tenho outros perfumes de cupuaçu. Eu sei que nota é essa. Eu sei que ingrediente. Conheço o cheiro do cupuaçu in natura. E já consigo sentir também a fava tonka. Conforme o tempo vai passando. O ingrediente belíssimo de castanha do Pará. Entra na fragrância. O patchouli. Fava tonka. E notas amadeiradas. Certamente é o pau rosa e o pau brasil. A fragrância nos despede. A amadeirada. Já não sinto muito o toque floral da Vitória Regia. Está bem equilibrada essa fragrância. Ela tem estágios que ela fica um pouco mais feminina. Mas ela tem estágio que ela fica um pouco mais masculina. A fragrância bem equilibrada. Vamos aí a projeção. Fixação. Projeção. Vai ganhar nota 9. A fragrância projeta bem nas duas primeiras horas. Depois vai se tornando um perfume de pele. Mas quem chega perto de você consegue sentir ainda o cheiro do perfume. Fixação. Na minha pele foi de 6 a 8 horas. Uma boa fixação. Vai ganhar nota 9 também. A versatilidade. Vai ganhar nota 10. Fragrância extremamente versátil. Vejo alguém usando isso o ano inteiro. Fragrância extremamente compartilhável. Para homem e para mulher. Tem por causa da Dama da Noite. Às vezes com um pouco mais feminino. Mas as madeiras equilibram. Não é uma fragrância de floral. É uma fragrância que tem a Vitória Regia. Tem flores. Tem madeiras. Tem piprioca. Perfume bem nacional. O ingrediente aqui realmente lembra. Essa vibe da Amazônia. A fauna e a flora da Amazônia. O Vitória Regia é um perfume parfum. Então tem uma boa fixação. E tem uma qualidade até superior. Bem barato. Para o custo oferecido. Da loja virtual da Vênus Perfumada. Que é a loja oficial da Nebrusca. E a minha nota para a Vitória Regia da Casa Nebrusca é 10-10. Fragrância extremamente versátil. O escritório. O traje despojado. Eu me vejo colocando a mão nisso aqui toda a época do ano. Perfume bem fácil. Bem agradável. Bem gostoso. Nacional. Mas tem essa assinatura lixo. Essa coisa mais diferente por causa dos ingredientes. Piprioca. O Acumarina. Tem a Vitória Regia. Interessante essa proposta da Vitória Regia. Muito gostoso. E a minha nota é 10-10. Você vai ganhar 10% de desconto. Comprando na loja da fábrica da Nebrusca Perfumes. Usando meu voucher de desconto. Apotecário. Tá. Vou deixar o link da casa aí na descrição do vídeo. Do site para você efetuar a sua compra. E também vou deixar no seu vídeo aí. venusperfumada.com.br Você tem 10% de desconto. Comprando na loja de fábrica da Nebrusca Perfumes. Usando o meu voucher de desconto apotecário. Eu indico a casa Nebrusca. Porque são fragrâncias que cabem no nosso bolso. Excelente custo-benefício. Viu gente. Excelente custo-benefício. Fragrâncias bem versáteis. Somente se Vitória Regia. Muito boa fragrância. O bairro vai ficando por aqui. Um abraço perfumado. E até a próxima. Valeu.